Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, gostaria desse vídeo de trazer uma pequena reflexão na Palavra de Deus, aquilo que está contido no Salmo de número 46 e o versículo de número 9 diz a Palavra do Senhor. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Queridos, sabemos que no mundo moderno enfrentamos diversos tipos de guerras, momentos difíceis que exigem de nós um esforço maior. Mas eu venho trazer esta palavra ao teu coração, dizendo que Deus, o nosso Senhor, o Jeová, o Senhor da guerra, Ele tem o poder de fazer cessar as guerras. Confia em Deus, descansa, porque como disse Deus ao seu servo, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai quieto, Deus lutará as vossas guerras. Descansa o teu coração, desejo do mais profundo do meu coração, Uma semana muito abençoada, sabendo que as tuas guerras são as guerras do Senhor. E o salmista nos assegura, através da Sagrada Letra, que Ele faz cessar as guerras. Até o fim da terra, Deus trará descanso para a tua vida e trará também vitória sobre o teu inimigo. Esta peleja já está ganha, porque o Senhor está lutando ao teu lado. Um forte abraço, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.